A minha alma Quer contemplar-te Ó meu fiel E amado Jesus Quero servir-te Quero seguir-te Recaminhar Contigo na mão És torre forte A minha alma És proteção Em tempos de dor Tu me alegres Tu me preservas De todo mal Ó meu Redentor Vivo aguardando A tua volta Para subir Contigo a Deus A todo instante Vivo anelante Sinto por ti Sinto por ti Contigo Senhor Contigo Senhor Oh, oh, oh